Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Os ganchos de rede com teias de aranha, saudade e medonha acabando comigo. Papai foi embora no adeus derradeiro, perdi um trofeiro e um melhor amigo. Hoje de passagem eu parei por aqui, pois não consegui desviar o meu sertão. Não ouvi o latir dos cachorros canteiros, e os meus companheiros não sei onde estão. Estrada que foi grande pioneira, hoje só puleira, o asfalto cobriu. Estrada devida, depois tropeilaço, de cada normaço, o suor, chuva e frio. Lembro com saudades do arreio e meu laço, calor do mormaço que trago na mente. Um par de esporas fundidas de alpaca, em minha guaiaca, um guiso de serpente. A velha pousada se perdeu no tempo, só restauramento do velho peão. Estrada que foi grande pioneira, hoje só puleira, o asfalto cobriu. Estrada devida, depois tropeilaço, de cada normaço, o suor, chuva e frio. Estrada que foi grande pioneira, hoje só puleira, o asfalto cobriu. Estrada devida, depois tropeilaço, de cada normaço, o suor, chuva e frio. Estrada devida... Estrada devida! Estrada devida! Estrada devida!